Vem morena Quero brincar contigo com carinho e com amor Trocando abraço e beijo e sentindo teu calor Trocando abraço e beijo e sentindo teu calor Chora triste o coração, chora sem ninguém saber Só não chora é quem não ama, se chora não tem porquê Só não chora é quem não ama, se chora não tem porquê Vem morena, vem, vem, meu beijinho, minha flor Eu te amo e tu não sabes como eu te tenho amor Eu te amo e tu não sabes como eu te tenho amor Quero brincar contigo com carinho e com amor Trocando abraço e beijo e sentindo teu calor Trocando abraço e beijo e sentindo teu calor Chora triste o coração, chora sem ninguém saber Só não chora é quem não ama, se chora não tem porquê Só não chora é quem não ama, se chora não tem porquê Só não chora é quem não ama, se chora não tem porquê Só não chora é quem não ama, se chora não tem porquê Obrigado.